Olá, tudo bem? Sou Ricardo Gimenez, um dos editores do blog O Calçadão e esse aqui é o nosso canal O Calçadão Blog. Desde já eu te convido a se inscrever no nosso canal e a nos ajudar a chegar à marca de mil inscritos pra gente também poder fazer vídeos na forma de lives incrementando ainda mais o conteúdo que a gente traz pra você. Você sabe que o blog O Calçadão é um veículo de ativismo digital produzido a partir da cidade de Ribeirão Preto. Nossa pauta é discutir a cidade com um olhar progressista um olhar de inclusão social voltado para os interesses do trabalhador, da trabalhadora e também dos movimentos sociais da cidade. E uma outra linha editorial do blog é a defesa dos direitos humanos na sua mais ampla definição. Os direitos humanos de primeira geração que defendem o princípio da liberdade os direitos humanos de segunda geração que defendem o princípio da igualdade e os direitos humanos de terceira geração que defendem o princípio da solidariedade ou da fraternidade. Nós estamos fazendo vídeos e artigos a respeito de cada uma dessas definições de direitos humanos. E esse vídeo aqui é pra falar sobre educação. Educação que é um direito humano um direito humano do princípio da igualdade contido na Constituição de 1988 que é um documento que protege todas as definições de direitos humanos no seu artigo 5º, no seu artigo 6º e nos seus estatutos que são as regulamentações de artigos da Constituição Federal. O artigo 6º, que defende os direitos sociais defende os direitos humanos de segunda geração e nele está contida a educação. Portanto, educação é um direito humano. E até algum tempo atrás 100% das pessoas no Brasil defendiam a educação pública como um instrumento importante não só de inclusão social mas também de desenvolvimento nacional. Nós temos vivido um momento tão difícil nos últimos tempos notadamente nos últimos 3, 4 anos que hoje nós conseguimos ver grupos sociais inclusive indo às ruas muitos deles usando camiseta da seleção brasileira e o verde e amarelo defendendo o fim da educação pública seja defendendo programas de corte de investimentos de determinados governos seja defendendo uma política de perseguição ideológica professores, alunos e profissionais da educação que não pensam politicamente economicamente, socialmente da maneira da qual esses grupos ou principalmente as lideranças desses grupos acham que deveriam acontecer e a educação está correndo risco principalmente a educação pública no Brasil que é um direito e que é um instrumento de política social que atende 70% das famílias brasileiras 70% das famílias brasileiras dependem da educação pública seja para uma creche para uma pré-escola para a educação de ensino fundamental ensino médio inclusive no ensino superior portanto é um instrumento que o país tem de inclusão social e de desenvolvimento econômico fundamental e que está correndo risco está correndo um grande risco é nesse momento que nós do blog achamos que temos que defender a educação pública temos que ir à frente para dizer para as pessoas na verdade que temos que defender uma educação pública laica livre tendo todos os assuntos que já foram discutidos e pesquisados na história da humanidade sendo debatidos em sala de aula sem nenhum tipo de perseguição sem nenhum tipo de restrição sem nenhum tipo de discriminação essa é a educação que nós queremos mais além uma educação pública que possa atender o povo trabalhador o filho do trabalhador e o próprio trabalhador na educação de jovens e adultos com uma educação de qualidade e com profissionais bem pagos motivados com plano de carreira uma educação onde todos os alunos e professores possam participar das discussões dos debates e das decisões dos rumos educacionais do próprio sistema que é o que a Constituição de 88 e o que a LDB de 1996 chama de gestão democrática é isso que nós temos que defender e principalmente fazer o povo brasileiro novamente olhar para a educação como um direito básico um direito fundamental um direito humano e que não pode ser jogado na lata do lixo há hoje pessoas que acreditam que vender por exemplo bijuteria de nióbio é muito mais importante do que investir na educação pública e eu posso sortear aqui no blog Calçadão uma bijuteria de nióbio para quem disser se o Brasil tem um modelo de educação pública de primeiro mundo um modelo de educação pública de qualidade porque muitas vezes o Centro Comum nos diz que mesmo a educação sendo um instrumento importante as pessoas olham para a educação pública e veem a educação pública como algo ruim e que só colocam os seus filhos na educação pública quando não há outra alternativa na verdade o Brasil construiu uma legislação que daria conta de termos uma educação pública de qualidade no país inteiro acontece que no momento em que a Constituição em que a LDB de 88 e de 96 estavam sendo construídas e dando condições legais para que a educação pública tivesse um desenvolvimento e pudesse ser uma educação de qualidade nós também tivemos no Brasil a introdução do modelo neoliberal que enxuga o Estado que corta investimentos e principalmente investimentos dos direitos sociais como saúde educação segurança transporte moradia portanto o Brasil tem um conflito ao mesmo tempo em que a Constituição a partir do artigo 6º aponta um estado de bem-estar social onde todo mundo teria direito a serviços públicos e sociais de qualidade o projeto neoliberal retira recursos dos orçamentos públicos e destina para o capital financeiro cada vez mais assim tirando os momentos dos governos do PT onde houve investimentos maiores na questão dos direitos sociais mas mesmo lá o sistema neoliberal não deixou de existir e os bancos certamente ganharam muito mais dinheiro do que os investimentos que foram feitos em saúde e educação e nos últimos anos para cá o modelo neoliberal implantado tem sido dramático tem sido terrível do ponto de vista da destruição dos direitos sociais e principalmente da educação mas a pergunta ainda vale está valendo uma bijuteria de nióbio para quem responder agora se o Brasil tem uma educação pública de qualidade hoje existindo hoje nós colocamos um artigo no blog na semana passada aliás foi um dos artigos mais lidos para a nossa felicidade em que responde essa pergunta dizendo que o Brasil tem sim um modelo de educação pública de qualidade que acontece nos institutos federais os institutos federais de educação básica técnica e tecnológica foram criados em 2008 unindo uma expertise de quase um século na educação profissionalizante brasileira que é muito boa com o modelo de educação propedeutica da mais alta qualidade essa união que é chamado o ensino médio integrado onde a educação funciona no período integral onde o aluno tem o propedeutico e a parte profissionalizante juntas tem sido de resultados extraordinários o ensino federal como eu disse foi criado em 2008 hoje ele está presente em 644 municípios do Brasil aqui no estado de São Paulo está presente em 36 municípios atendendo diretamente cerca de 600 mil alunos e de maneira indireta através do tripé ensino, pesquisa e extensão mais de um milhão de pessoas no Brasil inteiro e é uma educação pública de qualidade que tem tudo isso que eu falei mais no início do vídeo profissionais valorizados com salários dignos plano de carreira estrutura para o trabalho uma educação que é levada a sério tanto pelos profissionais de educação quanto pelos próprios alunos uma educação que permite que alunos e profissionais de educação debatam e participem dos rumos do próprio sistema educativo e um sistema de educação que é que dá resultados extraordinários resultados melhores do que os das escolas particulares as escolas inclusive de primeiro nível que custam muito caro e resultados melhores do que as escolas militares que o atual governo tem feito tanta propaganda as escolas militares custam mais caro e os resultados são menores do que o do instituto federal que recebe o instituto federal jovens para o ensino médio 50% deles garantidamente que sejam oriundos do ensino fundamental feito na escola pública portanto atende o filho do trabalhador e da trabalhadora e outra coisa eu falei sobre o tripé ensino, pesquisa e extensão no local onde o instituto federal é implantado geralmente nos bairros mais pobres dos municípios os cursos que são implantados ali e os projetos de pesquisa e de extensão que são desenvolvidos respeitam as vocações locais portanto o instituto é um estímulo ao desenvolvimento local do município abraça o município e ajuda o desenvolvimento do município e das regiões mais pobres eu conheço por exemplo várias cidades de Minas Gerais do Nordeste do Centro Oeste onde o instituto federal é o centro de desenvolvimento daquele local e a partir do momento que o instituto foi implementado a economia daquele lugar passou a crescer não só em função do instituto mas em função dos vários programas dos vários projetos que podem desenvolver produções econômicas a partir das vocações locais portanto é uma educação pública de qualidade mas que mesmo assim tem sofrido sérias ameaças nesse processo de evolução do sistema neoliberal as verbas do instituto federal tem sido cortadas assim como tem sido cortadas na educação pública como um todo e o modelo do instituto federal corre um sério risco portanto apesar da resposta ser sim se o Brasil é capaz de desenvolver uma educação pública de qualidade também ocorre o senão que é o ponto de interrogação sobre o futuro não só da educação pública brasileira como um todo mas também da educação de qualidade que funciona no instituto federal e daí nós temos que repensar e sempre refletir será que é importante defendermos a educação pública será que é importante defendermos a constituição federal o seu artigo sexto direitos sociais a educação pública como um dos seus componentes o que nós podemos fazer para reverter esse quadro onde milhões de pessoas hoje não acreditam mais na educação inclusive saem às ruas defendendo o fim da educação pública o que nós podemos fazer é convidar essas pessoas a conhecer o modelo de educação pública de verdade o modelo que inclusive poderia estar sendo colocado como exemplo e expandido para estados e municípios a partir de um processo necessário de federalização da educação pública brasileira principalmente do ensino médio e que as pessoas precisam tomar conhecimento eu tenho certeza que em cada município aqui em Ribeirão Preto por exemplo há um instituto federal na cidade vizinha de Sertãozinho e na sua cidade também deve ter se não existe na sua cidade existe no município próprio então o que o blog Calçadão aconselha a você é que você conheça vá atrás de um instituto federal conheça o seu funcionamento conheça os seus projetos conheça os seus professores os alunos aquilo que é produzido lá dentro e passe a partir desse momento a defender a educação pública de qualidade a defender a existência da educação pública e a defender os direitos sociais como um direito humano inalienável do brasileiro e da brasileira eu quero fazer um outro vídeo falando a respeito dos professores que também é uma categoria que tem sido duramente ameaçada na atual conjuntura a gente volta falando de professores e falando de outros assuntos em outros vídeos se inscreva no nosso canal e até a próxima abraço e aí e aí e aí e aí